Música Desce até o chão, barra pedão Olha o que então, barra pedão Bloco lotadão, geral perdendo a linha Levanta a mão e grita que tem amiga galinha Bloco, as peruas do valetita, é sucesso todo ano Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Vou fazer, só pra te ver dançar pelada Vai, barra pedão, tão, vai barriga Barra pedão, tão, tão, desce até o chão, vai barriguinha Vai, desce, ai que azul, cabelo azul Vai, ai, ai Vai, ai que cabelo azul, me leva pra tu Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Eu disse, barra pedão, tão, desce até o chão Barra pedão, tão, tão, desce até o chão Barra pedão, tão, tão, desce até o chão Ai, ai Chão, chão, desce até o chão Show, show, show. Show, show. Ai! Solo, solo, solo! Vai! 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 É bom, né? Gente, eu tô vendo aqui, ó. Vocês que vêm com as namoradas de vocês, gente. Deixa as meninas dançar. As meninas ficam assim, ó. Ralando em vocês e vocês segurando a menina e deixando a menina dançar. Deixa ela dançar. A menina foi fazer assim, ó. Uma menina ali. Eu tô vendo aqui. Ela foi fazer assim, ó. O cara pegou o cabelo e disse, não! Deixa as meninas dançar. É só você que pega ela. Os outros ficam só olhando. É. Deixa as meninas dançar, que as meninas gostam de dançar. Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão, chão, chão. Está vendo? Elas gostam de balançar o rabitão. É uma delícia, né, não? E segue o dinheiro da sino e deixa o rio. Rala, 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 checa no chão. Rala, 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 checa no chão. Rala, 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 checa no chão. Rala, 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 checa no chão Rala, 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 checa no chão E vai! Ai! Chegou o urso, chegou o urso Vai, bate no urso, bate! Cá, cá, cá! É! Aqui a mão que é a dança do cachorro É! Vai! Vai! Eu disse Rala, 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 checa no chão Rala, 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 checa no chão Rala, 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 checa no chão Eu disse ai, ai, ai Vem aí, ai, olem aí Ai! E quem é o urso, chegou o urso Vai! Vai! Disse o urso! E aí, Boca de Pelo Não vi isso, né não? Não é bom Vou fazer um clipe da Boca de Pelo A de ficar a boca cheia de cabelo Boca de Pelo Até são meninas que estão de short As meninas que estão de short Parecendo a polpa da bunda É você Você vai empinar a bundinha Aqui é azul, aqui é azul Aqui é azul Tá de chafinho, bem coladinho Tá de safado, descaradinho Tá de chafinho, bem coladinho Tá de safado, descaradinho Tá de chafinho, bem coladinho Tá de safado, descaradinho Tá de chafinho, bem coladinho Tá de safado, descaradinho Mas elas gostam de calçar O seu shortinho Como você acha que é lugar O seu perfil Elas com o chão Elas com o chão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu vou tornei aí, tô afim de olhar Para a bunda, para a bunda 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 O seu é pio Elas gostam Elas gostam Oi, 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 Oi Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Pouparabunda 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 O som do parelhão Vai Lazy Torrinho E a torcida do Flamengo Sai do seu Oi A maioria das amigas, ai meu Deus do céu A maioria das amigas, ai meu Deus do céu A maioria das amigas, ai minha irmã querendo, vai Quem foi que disse pra tu me divulga? Quem foi que disse pra tu me divulga? Eu te pegava de parte, fazia de lirar E chamava de cachorro até o dia, sabia? Além de tudo, ai, ai, ai E além de tudo, o que intermina Eu te pegava no tabu, te fazia de lirar E chamava de gostos, eu venho a curtir A maioria das amigas, ai meu Deus do céu Suíde, agidos, e vai! A maioria das amigas, ai minha irmã querendo, vai A maioria das amigas, ai o que intermina Na maioria dessa criada Minha lista querendo falar Quem foi que disse? A turma de divulga Quem foi que disse? A turma de divulga Eu te pegava no quarto Me fazia delirar Me secava de cachorro Até o dia cair E além de tudo O que que servia? E além de tudo O que que servia? Eu te pegava A boca doce da viadeira O que servia? A boca doce da viadeira O que fará é o soup Como o que servia? O que servia? O que servia? O que servia? Vai, vai, vai Paso mais com a ag�이 Paralassá покinap Paralassá akutinap Paralassá akutinap Balançar a burguinha vai Quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem O DJ que te chama, que sabia o dano sável Aquela que vai em cima, tá aquela que vai E vai embaixo Olha menina Tô decidindo, esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraíno, contraíno, contraíno Vai contraíno, contraíno, contraíno Vai contraíno, contraíno O vídeo tá pegando, tá pegando, tá pegando Tá pegando, dançando Novinhada, quanta grande, quantos alunos você tem Eita, novinha, tu tá rebolando bem Eita, novinha, tu tá rebolando bem Eita, novinha, tu tá rebolando bem O DJ que te chama o desafio tá lançado Aquela que vai em cima pra aquela que vai E vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo E vai embaixo, vai embaixo Olha menina, tudo assim seguindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo E esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraíno, contraíno, contraíno Vai contraíno, contraíno Vai contraíno, contraíno Vai contraíno, contraíno Quem é de Valentina? Joga a mãozinha pra cima Quem é de Valentina? Quem é de Valentina? Eu vou mandar um papo reto Verdade eu domino Quem tem amigo corno, por favor, me dê um grito E eu devo agradecer E a bunda que bate O bom bom que desce E fumaça que sobe, o bumbum que desce E fumaça que sobe, o bumbum que desce E fumaça que sobe, o bumbum que desce E a bunda que bate, 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 bate E a bunda que bate, 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 bate E a bunda que bate, 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 bate E a bunda que bate, 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 bate E vai! Começando o gordinho! Vai! 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 E quando o grave faz, o futebol é lá e a onda que bate, 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 bate E a bunda que bate, 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 bate E a bunda que bate, 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 bate E a bunda que bate, 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 bate Uma saco sobe, o bumbu que desce 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 E a bunda que bate, 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 bate E a bunda que bate, 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 bate Cadê meu cachorro? Pega meu cachorro! Ló, 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 ló chama ele! Meu cachorro! Vai! Vai lá! O rei da Paraíba, o criado do Partidão Uma vez na cama eu disse tudo o que eu sentia Depois de algum minuto, tudo nada me engana Aí tu botou o pé que eu representei Eu pedi um papá para você, sentando de uma vez Sentando com carinho, só na Malicinha Larra salah, machucando o colejou Sentando com carinho, só na Malicinha Larra Division, crescendo do carinho Ela sentou de vez E o que vai relaxar, eu relaxei e postei Ela sentou de vez E o que vai relaxar, eu relaxei e postei Sentando com carinho, só na Malicinha Tá um pouco assim, tá machucando o coleguinha Sem lugar no do caramba, só na maricinha Tá um pouco assim, tá machucando o coleguinha Uma vez a cama eu disse que o look eu sentia Eu fiz algum minuto, tudo bem na cama e senha Aí tu botou o pé, né, que eu representei Sentindo pra parar você secando de uma vez Sentando com carinho, só na maricinha Tá um pouco assim, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na maricinha Tá um pouco assim, tá machucando o coleguinha Ela sentou de vez em que o barro relaxado Eu relaxei e busquei Ela sentou de vez em que o barro relaxado Eu relaxei e busquei Sentindo, sentando com carinho, só na maricinha Tá um pouco assim, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na maricinha Solta meu solinho pra tocar no parede Uuuuuh 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 Uuuuh Uuuuh Uuuuuh Uuuuuh E aí Todos vocês que estão aqui Pelo calco, pelo peito De Jesus no coração Todos vocês Eu quero que todos vocês reivindiquem uma salva de palmas Jesus Cristo, gente Deus é o nosso Pai A gente vê a vida porque ele dá a gente E eu vou tentar dar pra vocês uma lança Pra você dançar a palavra Daqui a pouco vou chamar um cachorro O meu cachorro é Loló Ele tá ali, ó Loló, Loló Ele tá ali Ele pula tudo aqui Ele pula Ele fica pulando tudo aqui Vai fazer assim Chuta DJ É o DJ que vai lançar, balançar 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 E as alvinhas tô fazendo O novo abastecimento Balança, bate o corpo É a onda do momento Pegada diferente pra tocar no paredão Fazendo essa dança O criado do batidão Balança, balança, vai, tá bom demais A frente vai trás A frente vai trás Balança, balança, vai, tá bom demais A frente vai trás A frente vai trás Balança, balança, vai, tá bom demais A frente vai trás A frente vai trás Vai! É o DJ que vai lançar, balançar É o DJ que vai lançar, balançar É o DJ que vai lançar, balançar É o DJ que vai lançar, vai E as roupinhas tão fazendo O novo aquecimento Balançar, mexe o corpo É a onda do momento Pega a vitrine de pacotar no paredão Fazer nessa dança, cumprir a duro batidão Balança, balança, vai Tá bom demais A frente e pra trás A frente e pra trás Balança, balança, vai Tá bom demais A frente e pra trás Balança, balança, vai Tá bom demais A frente e pra trás A frente e pra trás Balança, balança, vai Tá bom demais A frente e pra trás Vai, pra frente e pra trás Esse aqui é o cara que grava tudo todo ano, hein Estourou Estourou Vai Estourou O som do paredão O som do paredão Eu vou soltar só um pedacinho pra você escutar O som do paredão O som do paredão